Música Muito boa noite senhoras e senhores que nos acompanham pela Lagoa TV Estamos começando mais um comentário através dessas potentes lentes Muitas vezes comentamos sobre política Hoje um dos grandes assuntos seriam a discussão política ou estrutural Da ponte de Nova Roma Enfim, temos bastantes assuntos para comentarmos Porém, ao acaso, quando estávamos chegando hoje aqui na nossa emissora Conversávamos aqui na chegada com a nossa secretária, enfim E falávamos sobre umas iguarias que muita gente não aprecia Pois é, e comecei a relembrar, comecei a pensar e achei interessante de nós trazer Um pouquinho daquela culinária do nosso interior Que muitos talvez torçam o nariz para o lado Mas olha, posso garantir para vocês que torce o nariz aqueles que não experimentaram Vamos citar algumas coisas? Para começar um pouquinho mais leve Olha, leve só no tipo, por caso que é pesado Mas é gostoso demais Numa carneação do interior Ou hoje em dia industrializado Mas com tanto sabor É muito comum chegar nas casas do interior e achar um torresmo Olha, um torresmo com um pouco de sal Ou com vinagre Ou até mesmo o torresmo no pão E confesso que eu não tinha experimentado E ao experimentar achei maravilhoso É uma baita de uma pedida Mas ainda se relacionando com o abate do suíno Ou o porco do interior, como queiram determinar Ainda temos o queijo de porco Feito com as carnes da cabeça, a pele E também a própria gordura Coração, a língua do porco, né E muitos ainda colocam a ponta do peito Para, entre aspas, dar uma liga E colocam esse material todo moído e temperado Dentro do buchinho Do próprio porco Do estômago, isso mesmo E olha, vou garantir para vocês Um café da manhã com um pãozinho torrado E um queijo de porco é extraordinário Mas o assunto que trouxe esse comentário à tona Foi o sangue O sangue que vai para dentro também Das tripas desse porco Com um pouco do véu do bucho Ou da gordura do sebo Que envolve esse intestino, esse bucho Ou vamos mais perto da ciência O peritônio Picado, colocado do sangue Do suíno, enfim E com algum temperinho verde Coloca-se meia tripa só Porque senão ela estoura no cozimento E olha, tinha muita gente que comia ela Daquele jeito só cozida Ou outros fritos Existem pessoas que colocam até um pouquinho De farinha ou açúcar Acredite se quiser E comem açaiguaria A grande maioria pela manhã Para dar uma sustância Para dar uma sustância Nesse trabalhar pesado do dia a dia Mas são várias as outras iguarias Que nós temos muito Que comer, que degustar O timo do boi Uma gordura que nós temos no pescoço De boi novo, de nuvilha nova Apreciado e tem um alto valor Nas parrijas de Porto Alegre E nós muitas vezes jogamos fora Testículo assado Bago de touro Como é conhecido Também é muito degustado E a receita Que é aqui No interior de caseiros O mindrujo Como é conhecido O envoltório Dos intestinos Da ovelha Com todos os seus Miúdos Fígado, rim A saborosa O coração E sal O mesmo sal Que se dá para o gado Vai ao fogo E depois é degustado E olha Vou dizer para vocês Que fica maravilhoso A tripa grossa Do boi Também assado E degustado E são muitas as coisas Que são jogadas fora Mas aonde eu quero chegar Na cereja do bolo E vejam bem Que muitas pessoas Nem vão conhecer Esse nome Quando eu questionei Se já haviam experimentado Tal de sarabulho Até me olharam Mas existe esse nome? Existe essa comida? Olha Um sangue de ovelha Bem temperado Com cebolinha picada E alho Temperinho verde E quando ele está Quase pronto Quase Já Como uma coloração Mais escura Uma farinha De mandioca Por cima Vai te surpreender Talvez Talvez Não tenha ficado Com água na boca Muitas pessoas Que não conheçam Todas essas iguarias Mas eu quis Trazer um pouquinho Dessa essência Lá do interior Para aqueles Que viveram Que estão na cidade Que não tem mais Esse contato Reviver Pelo menos Em memória E ficar Com um pouquinho Mais de saudade De tudo aquilo Que era feito No interior Do nosso município Da nossa região Sempre é bom Relembrar Muito boa noite Música 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 Música